E 19 municípios do Brasil vão receber dos fundos municipais dinheiro para a compra de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde. Juntos, os municípios localizados em Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo vão receber mais de 1 milhão e 700 mil reais. Dentre os objetivos do programa está a melhoria no desempenho das ações das equipes de saúde da família.